Eu queria saber a tua trajetória na TV. Tá. Mica, a gente tá sabendo que deu uma pausa e que vai voltar agora. Então conta pra gente tudo. Na realidade, assim, a pausa foi no momento em que eu fui pra administração, porque eu realmente, eu tentei, assim, fugir. Mas o negócio é mais forte do que eu. É uma paixão, assim, eu amo demais. Produção, água pra nossa convidada. Eu amo câmera, eu amo toda essa atmosfera, assim. Um set de gravação é o meu lugar preferido no mundo. Então eu comecei, eu tinha 18 anos quando eu fiz essa participação na novela. Foi uma coisa muito louca. Porque eu sempre fiz teatro, sempre gostei. Mas numa cidade de 20 mil habitantes, no interior do Rio Grande do Sul, é bem complicado, porque assim... É próximo de onde sua cidade? Que é perto de Lajeado. Lajeado. Lajeado é 30 minutinhos e Porto Alegre dá duas horas, mais ou menos. Duas horinhas em Porto Alegre, não é tão longe. É, exatamente. E aí eu sempre gostei, assim, porém as oportunidades acabam, né? A gente tem São Paulo, Rio de Janeiro, temos o foco ali. Não tem como fugir disso. Aí, a Sininha de Paula, diretora da novela, na época, viu uma foto minha e falou, eu quero essa menina pra ser a rival da Bruna Marquezine. E eu fui a rival da Bruna Marquezine. Foi, era, na época da novela, ela era, era um concurso de Miss. Sim. E ela ganhava todos e tal, e ela começou numa sequência de perder de várias vezes. E essa pessoa que fazia ela perder, desbancava a Bruna Marquezine, era eu. É. Então foi, tipo assim, de, sei lá, em questão de nem um mês, eu mudei pra São Paulo. Foi aí que você estourou. Foi aí que, não, na realidade, infelizmente, na época, não tinha essas redes sociais que a gente super comunicava. Sim. Então, quem sabia mesmo era a minha cidade. Olha. E aí foi, é, foi uma coisa muito pequena, assim. Mas a novela fez um baita sucesso. Fez, fez, fez. Não, obviamente. E lá foi que eu enxerguei, com todos os olhos, assim, de todas as formas, que era o que eu queria muito. Tipo assim. Muito mesmo. A administração vai ficar pra próxima encarnação. Não, eu entrei no set de gravação e eu trabalhei com pessoas incríveis. E aí eu ficava, cara, é muito isso. Muito, muito. Então, eu gravei a novela, fiquei três meses no Rio, já voltei pra São Paulo, já fui pra curso de teatro. Wolf Maia e por aí vai. Foi, fiz Wolf, fiz Sela Helena, me formei no Sela Helena e fiz o curso de TV do Wolf. Namai, peguei no Sela Helena, me formei no Sela Helena. Teatro Wais, fiz Sela Helena, me formei no Sela Helena. Obrigado.